Olá, sou Eliane Littig, professora da Faculdade Unida. Neste dia 5 de junho, às 19h, temos um encontro no canal do YouTube da Faculdade. Vamos conversar sobre aconselhamento pastoral. E nessa abordagem, nós vamos tratar sobre os princípios e definições do aconselhamento, a sua interface com a psicologia, os valores do aconselhamento espiritual, assim como as qualidades requeridas do conselheiro e da conselheira. Te vejo lá, no canal da Unida, no dia 5 de junho, às 19h.